Seu sábado vira festa no programa Raul Gil João Mineiro e o Aciano, Gerri Adriani, Giri Arte, Dedé e Tia Doca da Portela, o alto astral de Eduardo Ducec, Jair Rodrigues, Cátia Li, Polegar, Aguinaldo Timóteo e os melhores calouros da TV no Quem Sabe Faz Ao Vivo Programa Raul Gil, uma tarde cheia de alegria, neste sábado a partir das duas horas Rede Record, cada vez melhor